Eu acho que não precisamos bater de frente, eu acho que sim se posicionar, eu pelo menos assim, quando eu percebo e eu encontro oportunidade, eu me posiciono, quando eu não encontro oportunidade, eu sigo adiante, eu sigo em frente. Eu também, eu acho que eu tenho muito mais esse posicionamento. Eu acho que o autoconhecimento ele traz muito isso, eu busco bastante, porque tal hora não é um problema mesmo. É bastante masculino e muitas vezes a gente senta em rodas onde tem um percentual bem maior de homens do que de mulheres e de vez em quando acontece, principalmente esse direcionamento, de ignorar, vamos dizer assim, às vezes a fala, o posicionamento. Pode incluir. Pode incluir. Eu creio que a maternidade é um fator. No fundo, às vezes a mulher abre mão, certo? Ela abre mão de seguir a carreira dela em detrimento de ser mãe. E eu acho isso nobre, confesso a você. Cada um tem sua opinião. É um desafio, eu sou prova disso, eu tenho quatro filhos. E sei que para mim não foi fácil, eu trabalho desde nova, a gente não pode ir ao mercado de trabalho e esquecer o lar, porque senão a gente mais na frente vai colher aquilo que a gente planta. Então, é preciso que a gente consiga dividir o tempo no trabalho e isso não é fácil, porque quando a gente começa a trabalhar e se a gente quer posições mais elevadas, a gente precisa se preparar para elas. Então, a gente tem que cursar faculdade, a gente tem que buscar especializações, a gente tem que estar antenado no que está acontecendo. Ninguém nasce CEO, né? Por muitas vezes, eu vou de um carro, de um tráfego para o outro, escutando um podcast, ouvindo informações, buscando conhecimento atrás de... Então, a gente tem que estar realmente, senão você não consegue contribuir. Não acho que mulher tem que assumir papel de homem, nem homem tem que assumir papel de mulher. Me perdoem se eu invado, mas eu tenho muito esse pensamento. Eu acho que ninguém precisa invadir o espaço de ninguém, basta ser a gente mesmo, da forma que a gente é e cumprir realmente esse papel nosso do dia a dia, daquilo que está sendo posto para a gente. Então, eu hoje, além de eu administrar a empresa, eu administro muito a vida também da minha família maior. Eu tenho irmãs com deficiências que precisam de suporte, de apoio. E você vai sempre ajudando, encontrando aquele tempinho para poder você fazer esses papéis, mas isso não é fácil. Uma empresa que foi fundada e liderada por uma mulher, a gente tem que dar esse exemplo e tem que acolher essas mulheres para que elas não desistam do sucesso profissional delas. Que elas não se permitam que as outras esferas da vida delas possam atrapalhar. E uma forma de a gente viabilizar é a gente se ajudar. Quanto mais a gente se conhece, menos a gente vai esmorecer. Mais a gente vai carregar só o que é nosso e entregar para o outro o que é do outro. Sem o autoconhecimento, a gente tende a quase sempre sucumbir. Dificuldade vai enfrentar sempre, seja em que circunstância for, na família, na sua vida, com os amigos, na escola, na academia, onde você estiver. E você tem que se fortalecer para superar. E a gente supera. Tem momentos muito difíceis, duros, por exemplo, quando a gente tem filho, está trabalhando, tem que estudar de noite. É duro, mas daqui a pouco passa quatro anos e você, quando você vê, se formou. Tem um mundo de possibilidades e ninguém deveria perder a oportunidade de se superar, de conquistar tudo o que a vida pode lhe dar de incrível. E você tem que acreditar em você mesmo, porque se não for você que vai acreditar, quem é que vai acreditar? E você tem que acreditar. E você tem que acreditar.